É só o possível! Banda Tecnologia é ao vivo! Pode chegar! Sucesso! É ao vivo! Tá me levando a loucura Me deixando na fessura Ela deve estar querendo provocar Mexe comigo Me matando de desejo Ela sabe que selinho Pode o quê? Por dar um selinho Na minha boca Não pense que vai dar em namoro Fica me filmando Desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca Intimidade doida Sem linho na boca Não posso ficar sem Intimidade doida Sem linho na boca Não posso ficar sem Banda Tecnologia É ao vivo pra você dançar Dance, dance, dance É só no batidão Uh! Uh! Tá me levando a loucura Me deixando na fessura Ela deve estar querendo Mexe comigo Me matando de desejo Ela sabe que selinho Pode o quê? Por dar um selinho Na minha boca Não pense que vai dar em namoro Fica me filmando Desse jeito Posso te hipnotizar Sem linho na boca Intimidade doida Sem linho na boca Não posso ficar sem Sem linho na boca, lalalala, intimidade doida, lalalala Sem linho na boca, lalalala, não posso ficar sem Sem linho na boca, lalalala, intimidade doida, lalalala Sem linho na boca, lalalala, não posso ficar sem Da Lívia Júnior, Détuna é só sucesso! É Banda Tecnoizinha! Ao vivo! Sou uma loba procurando uma presa pra fisgar Hoje a fuleiragem vai rolar, você fica me olhando de longe me provocando É hoje que o bicho vai pegar, de abrir a guarda eu pego quem avisa, amiga, é Te domino da cabeça aos pés, logo no primeiro round eu te ganho por nocaute Na minha fronta que eu te deixo na lona Você quer mexer comigo? Se me cutuca com baracuta vai dançar Porque eu sou perigo, sou maluca e eu volto é pra quebrar Se eu te pego, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, se eu te pego, ah, não pare de falar que eu sou a mulher de fazer Eu vou pra cima sem ter dó Quando eu pego, não pare de falar que eu sou a mulher de fazer Não pare de falar que eu sou a mulher de fazer Eu vou pra cima sem ter dó Eita mulher doida mano, dá-lhe seu júnior Eu vou pra cima sem ter dó Eu vou pra cima sem ter dó Sou um lobo procurando uma presa pra fisgar Hoje a fuleiragem vai rolar Você fica me olhando de longe e me provocando É hoje que o bicho vai pegar Se abrir a guarda eu pego quem avisa, amigo, é Te domino da cabeça aos pés, logo no primeiro round eu te ganho por nocaute Na minha fronta que eu te deixo na lona Você quer mexer comigo, se eu encontro com um baracuta vai dançar Porque eu sou um perigo, sou maluco e eu boto é pra aturar Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, não pare de falar que eu sou a mulher de fazer Se eu te pego, toma, vai, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, não pare de falar que eu sou a mulher de fazer Eu vou pra cima sem ter dó É só um latidão Banda! Técnice ao vivo!